Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SV Notícias nesta quarta-feira, dia 20 de abril, hoje véspera de feriado, véspera de tiradentes, a partir de agora você vai interagindo aqui junto conosco através do nosso WhatsApp 997-824426, fique à vontade para você denunciar, para você reclamar, para você interagir aqui junto conosco, problemas aí no seu bairro, problemas na sua rua, esse é o nosso contato, tá bom? Vamos se inscrevendo aqui no canal da TV SV Notícias, clique no gostei e ative o sininho, isso mesmo, ative o sininho porque todas as vezes que você ativá-lo, nós iremos notificá-los, avisá-los de que nós estamos no ar com os programas aqui da TV SV Notícias, então vamos para frente que atrás está cheio de gente, meu povo, é isso aí, não é fácil não, o negócio é ferrenho, então vamos lá, o vereador barbarense Felipe Corá foi condenado a se retratar e pagar 8 mil reais, 8 mil reais, 8 mil reais a vereadora Juliana do PT por danos morais e agora a decisão foi divulgada ontem, né? Cabe recurso ao vereador do Patriotas, a condenação se refere à publicação de um vídeo no qual Corá sugere que a parlamentar Juliana lave a sua boca com aço cifúrico antes de falar do presidente Jair Bolsonaro, em resposta crítica feita pela vereadora em tratamento, né, em virtude do tratamento precoce contra a Covid-19 definido pelo presidente e representantes do governo federal, procedimento sem nenhuma comprovação e eficácia, segundo a vereadora. Na decisão de ontem, o juiz da Vara Cível, né, Especial Cível, afirma que Corá extrapolou os limites da liberdade de expressão, né? Então tá aí agora, como eu disse, cabe recurso ao vereador barbarense, por enquanto, né, e aliás, a tal retratação vai ter que ser pelo mesmo meio que ele, divulgou o vídeo que foi pela internet e ainda esse vídeo terá que permanecer, ficar ali exposto por 30 dias, além dos 8 mil reais que será, né, terá que ser pago. Olha, e a saúde, hein? E a saúde de Santa Bárbara? É uma preocupação grande, é uma dificuldade, né, é o país, é americano, é Campinas, é Sumaré, é a saúde do país inteiro. Mas eu quero falar com você precisamente da saúde de Santa Bárbara do Oeste. Muitas reclamações que nós temos recebido aqui no Jornal da TV SBN, reclamações de lotações dos pronto-socorros. É incrível, incrível, incrível como os gestores, eles não têm equilíbrio, né, não têm. Infelizmente, lamentavelmente. E quem sofre é o povo. É o povo tentando marcar uma consulta num postinho, numa unidade de saúde, enfrentando filas na madrugada. É, acredite, tem pessoas pacientes que vão às UBSs às 5h30 da manhã pra tentar, pra conseguir uma senha, Laércio, às 7h da manhã. Isso se eles conseguirem, né, um encaixe ali. É assim que tá a saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, né. E quando a Câmara Municipal, quando os vereadores intercedem, né, os pedidos da população junto à Secretaria de Saúde de Saúde de Santa Bárbara, sabe como que eles são tratados? Com um simples bloqueio no WhatsApp. Isso, a Secretária de Saúde, Lucimere Rocha, bloqueou alguns vereadores. Inclusive, entre os vereadores, né, está aqui quem vos fala, né. Mas, ontem, em virtude desse requerimento apresentado, essa aí é a Lucimere, né, Lucimere Rocha, secretária de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. É muito bom, é bom as pessoas saberem quem é Lucimere Rocha, né, porque muitos dos secretários não aparecem, não são linha de frente. Muitos dos secretários ficam atrás, né, nos bastidores. É importante a população que tá assistindo ver quem é, que quando você procura o atendimento na unidade básica de saúde, quando você procura o centro de especialidade, ou até mesmo os prontos-socorros da cidade, é essa pessoa que é responsável pela pasta, é essa pessoa que bloqueou os vereadores no WhatsApp, né. E o diálogo seria muito importante para com a pasta da saúde, a pasta que mais tem problemas, a pasta, né, que merece uma atenciosidade maior do que todas, pode ter certeza. não desmerecendo educação, né, segurança, esporte, cultura jamais, desenvolvimento econômico, mas saúde, saúde para qualquer, qualquer ser humano é essencial. E o vereador Tiquinho TK ontem também, né, ele discursou e falou, inclusive, sobre, é, esse bloqueio nas redes sociais aí da secretária de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. E o celular deste vereador aqui, fica 24 horas ligado, sou eu que atendo as ligações, já falei isso. Agora, a secretária de saúde, não precisa atender as minhas ligações, não faço conta disso. A gente, através, aqui da casa, fazemos requerimentos. Eu vou fazer quantos requerimentos for necessário, nem que se for o Ctrl Z, é isso? Pupiar e colar, porque parece que é isso que acontece. Você manda lá, pode ver, às vezes tem outros amigos aqui da casa que fazem os mesmos questionamentos, e pode comparar, são as mesmas respostas, respostas evasivas, idênticas. E é lamentável, viu, secretária de saúde, o maior respeito que eu tenho com a sua posição hoje como secretária, o maior, com o maior respeito, que a senhora ganha bem aí, viu? Ganha muito mais que o vereador. Pago para atender o povo, pago para atender a população. Bloquear o vereador no WhatsApp, já não precisa falar comigo, está entendendo? Tudo bem que é o celular particular da senhora, mas a senhora é uma pessoa pública também. Então, por que que aceitou o cargo? Pede para sair. Pede para sair. Saúde pública não está às mil maravilhas. Não está. Senhor presidente, pegando a fala do Nilson, eu também estou bloqueado. A secretária também me bloqueou. Eu nunca mandei mensagem para ela. O dia que eu fui mandar, eu estou bloqueado. Imagina se essa moda pega, senhor presidente. Todas as pessoas que nos mandam mensagem, é porque estão procurando a gente, porque confiam no nosso trabalho. E a gente confia no trabalho de quem está acima de nós. E a gente manda mensagem e é bloqueado. Eu recebo mensagem do Afonso Ramos todos os dias. Hoje mesmo, agora, eu recebi mais de 20. Pode perguntar para o vereador Isaac. É igual vocês falaram, o próprio Eliel. Não tem um vereador da base aqui para que a gente possa, sabe? Ó, vamos aqui, vamos trabalhar junto. Para que bloquear nós? O dia que eu não quiser mais ser vereador, eu renuncio ao meu mandato. Eu saio fora. Eu falo, não aguento mais, eu saio. Agora, a gente não tem uma... A gente não pode mandar uma mensagem para a secretária que ela bloqueia a gente. E eu nunca questionei ela de nada. Nunca, nunca, nunca. Hoje, ontem que eu fui pagar aqui e mandar uma mensagem, eu estou bloqueado. Ah, está de sacanagem isso aí, poxa. Está aí, está certo. Está de sacanagem, né? De sacanagem com o povo barbarensa que precisa aí da saúde pública, né? É assim. Por isso que a saúde está desse jeito. Por isso que você que está aí esperando por atendimento no pronto-socorro, está assim, está lotado de gente. Por quê? Porque falta de coordenação, falta de administração. A justiça de Piracicaba converteu em preventiva a prisão de Anderson dos Santos Andrade, 39 anos. Aquele rapaz acusado de ter matado a ex-mulher a facadas dentro de um carro em Piracicaba no final do mês passado, dia 24, né? Foi isso, dia 24, a vítima foi atacada quando chegava na escola para buscar filha. E sabe por que ele fez isso? Ele disse que é porque ela não deixava, a esposa não deixava ver a filha, né? Porque ela não deixava ver a filha. Ela já tinha uma medida protetiva contra ele. E até o filho, ele teria ameaçado o filho. O filho também teria uma medida protetiva contra o próprio pai. Foi preso no dia 30 de março em regime temporário por 30 dias. Com essa nova decisão, ele permanece na prisão até os novos andamentos do processo, né? Vamos continuar acompanhando esse caso aqui na cidade de Piracicaba também. Olha, amanhã é feriado, amanhã é 21 de abril, dia de Tiradentes, hein? É, amanhã é dia de Tiradentes, feriado nacional. Amanhã o comércio barbarese estará aberto em horário especial. Vai até as 3 horas, é isso? Até as 3 horas da tarde, comércio das lojas central aqui, também dos bairros estarão abertos, funcionando. Algumas lojas fecham, né? Às vezes não tem nem o funcionário ali, o proprietário dá folga para o funcionário e fica o dono da loja ali, né? À frente do atendimento. Então, às vezes, algumas lojas vão fechar uma hora, outras duas, mas o horário é base e o horário de praxe é às 3 horas. Então, amanhã o horário especial aí do comércio de Santa Bárbara do Oeste. Então, se às vezes você precisa comprar alguma coisinha rápida, nós estamos aqui informando para você. Tá bom? Tá certo? Então, vamos que vamos, meu povo! Obrigado pelo carinho! É um ótimo feriado para você, viu? Nós temos um encontro agora na sexta-feira. Sexta-feira estaremos aqui ao vivo e a cores, se Deus quiser. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Saúde é prioridade para o país.